Fala atenção, eu gostaria que você desse o ferro Sim O hino, tá aí no... é pra tocar Não é pra cortar o hino não No jogo de pituaçu, cortaram o hino no meio No jogo do Vitória, tocou o hino inteiro, no barradão No jogo de pituaçu, os bostáticos, como diz você Cortaram o hino Mas não tem mais nem na escola o hino As crianças nem sabem mais do hino Passaram a cepa no hino Esse aqui é um problema sério Tinha que ser obrigatório Tinha que ser obrigatório qualquer atividade pública o hino nacional Acabou Acabou Vamos lá, passa o rato aí Ó, vou passar o rato no jogo do Bahia Dois a dois com o Figueirense, hein? Me faça... Aliás, estão desfilando aí com a camisa Bahia, escudo do Bahia aqui E Santos do outro lado Até isso, até essa identidade Eles roubaram do Bahia Passa o rato aí Peraí, peraí, peraí Peraí, Peraí, Peraí Que é isso? Aliás, no meu prédio que eu moro Tinha lá um imbecil Não sei quem é Porque nos prédios que a gente mora Não conhece mais os de vizinho, né? Tocando foguete no gol do Santos Peraí, pô, hein? Um absurdo! Eu pensei que era gol do Vitória Me deixe, me deixe, senhor O Beto era do Santos O Bahia perdeu até a identidade Os caras desfilando aí Com a camisa Bahia e Santos, ó Vai morrer lá na vila Passa o rato aí, vai O Figueirense abriu o placar logo aos 13 minutos do primeiro tempo Na falha da defesa tricolor Fernandes chuta E a bola sobra para William Que só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes O tricolor baiano chega ao empate aos 30 minutos do primeiro tempo Anania sofre pênalti Rodrigo Grau cobra bem A virada do Bahia vem aos 10 minutos do segundo tempo Novamente de pênalti Rodrigo Grau faz o segundo dele no jogo O Figueirense continuou pressionando E conseguiu gol de empate aos 35 minutos do segundo tempo Depois da cobrança de falta A bola desvia na barreira E sobra para o atacante Reinaldo Que chuta forte Sem chances para o goleiro René Fim de jogo Bahia 2, Figueirense 2 Para a decepção dos quase 15 mil tricolores Presentes no estádio de Pituassu Olha, preste atenção O senhor Adelso está dizendo aqui Que eu estou mentindo Que não tem essa camisa Bahia e Santos Você que me mostrou a camisa no Barradão Vem aqui ou amanhã Amanhã no horário de 11h Que eu vou fotografar e vou mostrar para ele Que o Bahia perdeu a identidade Perdeu a carteira de identidade Espera aí, espera aí Bote a foto de Adelso Fazer justiça a ele Bote ele aí Ele torceu por vitória no último jogo que eu vi Torceu, estava lá Torceu e muito Adelso, Adelso Eu não sou torcedor rubro-negro Mas também torci muito Porque eu sou baiano Ele trocou um fogão nas costas Vamos lá Para representar o Botafogo Botou um fogão na cabeça Com a cabeça na Copa do Brasil É claro Que é finalista Aí o Vitória recebeu o Botafoguinho Foi derrotado com um time misto Pelo alvinego Carioca Quatro gols no jogo Três a um para o Botafogo Passa o rato aí O torcedor que foi ao barradão Precisou ter paciência O primeiro lance perigoso Só saiu aos 34 minutos do primeiro tempo Júnior fez o goleiro Jefferson do Botafogo Trabalhar Dois minutos depois O atacante rubro-negro tentou outra vez Mas mandou para fora Antes do intervalo O Vitória ainda teve uma boa oportunidade Com o Soares No início do segundo tempo Quem desperdiçou grande chance Foi Fael do Botafogo O Vitória tentou com o Ricardo Conceição Mas Jefferson se esticou E evitou o gol dos donos da casa A história do jogo Foi escrita em três minutos Aos 35 minutos Edno fez Botafogo 1 a 0 Aos 36 O Vitória empatou com o Júnior Mas aos 37 Jobson colocou o Botafogo na frente outra vez Nos acréscimos Jobson marcou mais um para o alvinegro Placar final Vitória 1 Botafogo 3 Eu cheguei no Barradão hoje Vim esses zagueiros Sabe fazendo o que? Subindo as escadas Procurando as costelas Depois desse vídeo aí do jogo Duas notícias para eu ir embora A primeira Olha eu soube que chegou um documento aí Na federação Da Toda Poderosa Dizendo que não vai ter repórter lá embaixo No campo No jogo Do Vitória contra o Santos Teve lá na Vila Belmiro Mas aqui eles não querem deixar Por causa do problema Do Vitória e Goiás E segundo A Polícia Militar Através do ex-comandante Da área ali de Cana Brava Facilitou ontem A entrada dos torcedores do Botafogo Fora do local especializado E vai facilitar para o Santos Porque o Vitória aumentou O preço do ingresso Para o torcedor do Santos Como é que eu vou comprar uma camisa? Preste bem atenção Vou na sede do Vitória Comprar uma camisa Ele me vende a camisa por 100 reais Aí vai um cara com a camisa do Santos Comprar uma camisa do Vitória O cara vende por 400 reais Um absurdo! Tá errado Alex Portela Tchau Assim eu vou tomar um remédio desse aí Veja aí Olá Varela Boa tarde Boa tarde para você que está em casa Gente olha Falar do Vital 500 É falar de saúde Se você não tem uma boa circulação Você não vai ter uma boa saúde Circulação sanguínea é muito importante O sangue é como se fosse o nosso combustível Quando o colesterol está alto Que é a gordura que está no sangue Quando você tem uma pressão desregulada Nada funciona direito Até o desempenho sexual Fica em segundo plano Uma pessoa que tem pernas inchadas Formigamento, dormência, cansaço, dor de varizes Vai ter uma boa relação sexual Vai namorar direito Não vai Vamos consertar esses problemas Para que tudo funcione bem Vital 500 Na sua tela Ligue agora e peça o seu Para ter mais saúde Mais disposição 30-1609-99 Porque ele não está vendo em farmácias Você compra pelo telefone Recebe em casa e paga depois Ligue já 30-1609-99 Vital 500 Varela Rapaz, tem gente interessada, hein, Adessa Essa medicação Ó, começam hoje as entrevistas com os candidatos ao governo do Estado da Bahia O primeiro a ser entrevistado Aliás, é bom colocar isso Nós vamos ter 10 minutos para cada candidato Todos terão o mesmo espaço A escolha do dia foi sorteio E o primeiro sorteado já está aqui Gedel Veira Lima Da coligação A Bahia tem pressa Tá bom? O balanço geral Olha, fica de olho nele, hein Fique de olho nele Porque a hora de votar é agora, em outubro Daqui a 60 dias Você tem que estar na zona e escolher o governador O balanço geral volta já